O frio deu as suas caras em Cianorte. Nos últimos dias as temperaturas despencaram na cidade, nos deixando atentos para aqueles que não têm os seus agasalhos e cobertores, para os necessitados. Por isso, a Provopar de Cianorte rapidamente lançou a sua campanha do agasalho em 2016. A 22ª edição da campanha do agasalho deste ano trouxe como tema E aquele que quiser ser o primeiro deverá servir a todos. Um texto bíblico de Mateus capítulo 20, versículo 27. E assim o povo fez. Fez muitas doações e muitas já estão chegando a Provopar. Já temos toneladas e mais toneladas de tonativos arrecadados. Já foram realizadas duas etapas da campanha. E o resultado, mais uma vez, surpreende a todos. Nós estamos muito felizes mesmo, porque a população realmente está aí, né, fazendo o trabalho deles também, que é cada um indo no seu guarda-roupa, olhando. E a gente está vendo aí que realmente a expectativa está superando. Mesmo hoje, um dia meio chuvoso, mesmo hoje quando o comércio está aberto, talvez as pessoas, muitas pessoas não estavam em casa. Mas olha, nós estamos muito felizes. Sempre parceiros do Provopar o Tiro de Guerra Cianorte, faz a coleta dos donativos de porta em porta. Para os atiradores, uma ótima oportunidade de ajudar quem precisa. Para o Exército Brasileiro, mais uma missão de paz e de assistencialismo. Com certeza. E é mais uma oportunidade que temos de, né, colocar em prática o nosso espírito de solidariedade. E é com muita satisfação que nós participamos dessa missão. Pois serve também para despertar nos nossos atiradores o espírito de solidariedade. Pois no quartel ele aprende sobre guerra, aprende sobre treinamentos militares. E aqui, né, ele tem a oportunidade de colocar em prática todo o aprendizado que eles têm, né, que teve durante esse tempo, pouco tempo que eles estão no quartel. Para quem não conseguiu doar, ainda dá tempo. Em vários locais da cidade existem pontos de coleta. Ou vá diretamente ao Provopar de Cianorte, na Avenida América, em frente à rodoviária, e faça a sua doação. Sempre tem alguém precisando de você.